Número 8 Processo número 48500-2109 de 2014 Resultado da audiência pública número 24 de 2014 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico Relator, diretor Reivio Barros De junho de 2009, a diretoria da ANEL aprovou a resolução normativa número 367-2009 incorporando diversas melhorias no controle patrimonial e instituído o Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico bem como o relatório de controle patrimonial a ser encaminhado anualmente à ANEL e auditado por empresas de auditoria independente O esforço de adequação do controle patrimonial aos novos critérios disciplinados pela resolução 367 levou vários anos utilizados para a realização de um imprescindível inventário dos ativos com a atualização de suas informações cadastradas Ao longo desse período, as concessionárias encaminharam várias sugestões de melhorias ao IMC-PSE tanto no que se refere à adequação das tabelas de atributos quanto à renovação do quadro de equipamentos em decorrência das novas tecnologias utilizadas no setor elétrico Além dessas necessidades de mercado, surgiu também internamente na agência a preocupação de que o IMC-PSE pudesse servir de suporte para o processo tarifário sobretudo nas revisões tarifárias, sendo útil dessa forma que a audiência pública para a revisão do manual seguisse para e passo a audiência pública para a metodologia para o quarto ciclo de revisão tarifária das distribuidoras Adicionalmente, é importante destacar que a revisão do manual de contabilidade do setor elétrico terminada em março de 2014 e aprovada por meio da resolução 605 que trouxe a necessidade de adequação do IMC-PSE Dessa forma, em abril de 2014, a Superintendência de Justificação Econômica e Financeira consolidou a proposta de revisão do IMC-PSE e encaminhou a apreciação da Diretoria da ANEL Em 10 de junho, sob a minha relatoria, a Diretoria aprovou a abertura da audiência pública 024 com o propósito de colher subsídios ao aprimoramento do texto do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico Essa AP foi realizada na modalidade de intercâmbio documental com o período de contribuições Foi de 11 de junho a 1 de setembro de 2014 Em 31 de julho de 2015, a SFF emitiu a nota técnica 211 com a qual, com a conclusão da análise das contribuições da audiência pública, é o relatório Procuradoria Procuradoria avistou a minuta de resolução normativa a qual está em condições de ser deliberada pela Diretoria A audiência pública 024 contou com a participação de diversas empresas, associações e pessoas físicas Perfazendo um total de 512 contribuições, das quais 233 foram acatadas 34 foram acatadas parcialmente, 225 foram não acatadas e 20 foram não aplicadas O texto do MC-PSE, compilado já com as contribuições acatadas Todas as contribuições e o resultado da análise se encontram nos anexos da nota técnica da SFF e serão disponibilizados no site da agência nos resultados da audiência pública A SFF destacou que não foi objeto da AP a revisão das vidas úteis dos equipamentos apesar da tabela contendo as taxas de apreciação a fazer parte do MC-PSE Entende a SFF que, a dada especificidade da metodologia para a revisão das vidas úteis o assunto deverá ser tema de estudo específico Continuando, registros que foram acatadas muitas contribuições incorporando inovações tecnológicas o que possibilitará ao agente um cadastro mais adequado dos equipamentos atualmente disponível no mercado principalmente no que se refere ao Smart Grid e Smart Metering permitindo um registro mais apurado dos investimentos em modernização de rede Acrescenta-se que foram realizados aprimoramentos que facilitam o cadastro dos equipamentos específicos a partir de uma maior abertura das classificações das unidades de cadastro da U6 Anteriormente, esses equipamentos eram cadastrados de forma agrupada em outras U6 Essa nova classificação de unidades de cadastro também permite a adequação de registros e equipamentos à metodologia das revisões tarifárias da distribuidora Além disso, foram promovidas alterações nas obrigações previstas para as pequenas centrales da elétrica que passam a fazer auditoria no controle patrimonial no prazo máximo de 4 anos ou a qualquer momento em caso de solicitação da ANEL até o momento de tal auditoria é exigida anualmente contudo, persiste a obrigação para as PCHs de encaminhar anualmente o relatório de controle patrimonial Outra alteração realizada foi no prazo para o encaminhamento do relatório de controle patrimonial que passa a ser até 30 de abril do ano subsequente ao invés de 31 de março como atualmente coincidindo com o prazo do encaminhamento das demais demonstrações contábeis e regulatórias Lembra ainda que há agentes desobrigados à doação do manual porém, se tiverem bens reversíveis deverão manter seus controles patrimoniais conforme o disciplinado do manual de controle patrimonial do setor elétrico Item 6.7 Como cláusula de atualização foi incorporada a obrigação de se fazer a cada 5 anos a revisão do manual de controle patrimonial do setor elétrico no sentido de adequar as mudanças na evolução tecnológica incorporação de novos equipamentos alteração de procedimentos no sentido de mantê-lo atualizado e em sincronia com o mercado e finalmente, dado o tempo necessário para a adequação dos sistemas dos agentes às alterações do MCPSE resultantes dessa audiência pública os novos critérios estabelecidos nessa revisão passaram a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2016 e deverão ser considerados no relatório de controle patrimonial a ser entregue em 30 de abril de 2016 refletindo a posição do controle patrimonial até dezembro de 2015 Diante do exposto que consta no processo 42.500-002-2109 barra 2014 dígito 81 voto pela emissão de resolução normativa na forma de minuto em anexo com o objetivo de aprovar o novo manual de controle patrimonial do setor elétrico que passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2016 em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conforme voto lido pelo diretor relator próximo item